Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, este é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Death Note da Netflix é a pior adaptação que eu já vi. Sei lá do Seijinho, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Isso daqui foi um dos pedidos dos membros pra eu poder assistir com vocês aqui no canal. E, bom, tudo bem que Death Note já tem anos que lançou, mas eu tenho que concordar com o Seijinho já com esse título, que é a pura realidade. De qualquer forma, eu quero ver aqui ele falando, mostrando todos os pontos pelos quais chegou nessa conclusão, se bem que não é muito difícil, né? Todo mundo, eu acho, chegou na mesma conclusão. Mas bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, belezão. Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está ali em cima, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria! Death Note foi o primeiro anime de muitas pessoas. Eu acredito que o principal motivo pra sua popularidade são as batalhas mentais entre o Kira e o Hélio. Ele não foi meu primeiro anime, mas eu confesso que foi um dos animes que eu mais assisti, tá ligado? Eu acho que eu devo ter assistido aí, se eu não me engano, umas sete vezes, mais ou menos. E tipo, não perdi a graça, pelo menos até o episódio 25, se eu não tô enganado, que é quando o Hélio morre, né? Depois disso fica meio sem graça, cai um pouquinho, porque aqueles outros dois, embora eles sejam... Eles tinham uma personalidade até interessante, mas não são tão carismáticos quanto o Hélio, tá ligado? Mas eu assisti mesmo assim sete vezes, se eu não me engano, e eu tô pensando em assistir de novo, porque é muito bom, na moral. É verdade. Errado numa trama cheia de reviravoltas. Sem contar o maior legado que a série deixou, que foi ter criado uma grande legião de esquisitos tentando se comportar igual o Hélio. Eu não incluso. Mas e se a gente pegasse tudo que as pessoas mais gostam em Death Note e substituísse por um drama adolescente cafona digno de penegosação? Estranhamente, foi essa pergunta que a Netflix decidiu responder. E a pergunta que eu vou tentar responder hoje é... Por que, Netflix? Nosso protagonista é o brilhante Light Turner. Sim, a tradução do nome dele é algo parecido com um acendedor de luz. Eu não vou fingir que na obra original também não tem jogos de palavras, porque lá o protagonista se chama Yagami Light. Todo mundo sabe que Yagami de trás pra frente é I'm a gay. Então na versão americana, ao invés de representatividade, nós temos desperdício de luz. Ele é um rapaz bastante inteligente, porém muito solitário. E eu já retiro o que eu disse sobre ele ser inteligente. Porque quando o Brutamontes da escola vem bater nele, é isso que ele tem pra dizer. Este argumento não é particularmente convincente quando um rapaz em questão já tava prestes a bater numa menina. Se ele já tava pronto pra lidar com as consequências de ter batido em mulher, cê acha que ele liga pra bater num nerdola? Obviamente o Light é esmurrado e ele apaga na hora. Ainda bem que ele é o acendedor de luz. Que pariu, mano. O nosso guerreiro Luz vai parar na diretoria, porque a enfermeira que encontrou ele no chão também encontrou umas lições de casa com ele que ele estava vendendo pras pessoas da escola. Que porra é essa? Desde quando é papel da enfermeira CX9? O Luz é mandado para a detenção e lá, muito entediado, ele começa a mexer num caderno que ele encontrou no chão. O Death Note. E se você não sabe o que é o Death Note, é bastante simples. A pessoa cujo nome for escrito no Death Note morrerá. É preciso ter em mente o rosto da pessoa ao escrever o seu nome. Caso contrário, a morte não acontecerá. É possível especificar a causa da morte, desde que ela seja fisicamente possível. Com isso também é possível controlar as últimas 48 horas de vida. Seguim morre de cringe ao ver Death Note. Ele fica obcecado com o filme e morre ao gravar um vídeo sobre e... rapaz... Da vítima. Uau, isso é muito legal, Seijinho. Mas você não vai se arrepender de ter escrito o seu próprio nome no Death Note? Pra minha sorte, existe uma forma de anular uma morte do Death Note. E quando chega a hora, eu explico. Ao folhar o caderno, o Light se assusta com a aparição de uma criatura alta com aparência demoníaca chamada Hulk. E claro, ele grita igual uma cabra no cio. Ah, mano, na moral, cara, essa parte eu não consigo tancar não, cara. Pô, na moral, quando você vai no anime, o Light e a Gami, tá ligado? Ele toma um susto? Ele toma um susto. Mas é aquele susto que bateu e passou. O cara entendeu a situação. Ele leu o livro, ele entendeu que quando ele colocou o nome do ladrão lá que... Eu tava tentando assaltar uma menina, não lembro agora. Eu tava tentando pegar ela pra levar ela, não lembro agora. Mas ele escreveu o nome do ladrão que apareceu na televisão ali e tal. Aconteceu e eu falei, caraca, mano, o que eu escrevi aconteceu. Então, peraí, deixa eu dar uma folhada aqui. Ah, aqui tá falando do tal Shinigami, não sei o que tal. O Shinigami apareceu, ele tomou um susto, mas ele falou... Ah, então você é o Shinigami que está sendo... Tipo, ele já... Já entendeu. Agora no filme, o cara ficou gritando igual um... E ele é dono daquele caderno. Ele sugere ao Light que ele escreva o nome do Kenny, o Brutamontes da escola que arrebentou ele no Death Note. E o Kenny, ele tá do lado de fora da escola praticando bullying mais idiota que eu já vi em toda a minha vida. Ele fica pegando e jogando os cadernos de uma menina e achando a maior graça nisso. Esse cara tem a idade mental de um chimpanzé. Mas, obviamente, ele merece morrer. Até porque se ele tivesse praticado esse tipo de bullying com Light, tivesse pegado o Death Note dele, tivesse jogado pra cima, esse filme nem ia existir. Enfim, o nosso acendedor de luz escreve o nome do Kenny no Death Note junto com a causa da morte. Decapitação. E essa é uma das sequências mais engraçadas da história do cinema. Tá os caras fazendo o bullying idiota deles com a menina. De um lado da rua, temos dois rapazes, um batendo uma bola de basquete. E do outro lado da rua, na direção dele, está vendo uma moça segurando uma sacola de compra. Já aí, o Light já tá assustado com alguma coisa que ele tá olhando. A sacola da mulher rasga, ela derruba umas batatas. E o cara bate a bola de basquete na batata que caiu. Isso, meus amigos, é o catalisador da morte do Kenny. A bola de basquete batendo numa batata que caiu na rua. Que a bola de basquete vai parar na rua, isso causa um acidente de trânsito. E aí, um carro com uma escada no teto, igual aqueles carros da Vivo, bate. E a escada atravessa a cabeça do Kenny. O cara morreu porque alguém bateu uma bola de basquete numa batata. Imagina chegar em casa e ter que contar pra sua mãe que você matou um cara porque a sua bola de basquete bateu numa batata. Ao chegar em casa, o menino luz decide escrever o nome do homem que matou a sua mãe no Death Note. Que é um criminoso que já fez várias coisas ruins, mas ele continua solto. E novamente, a sequência que leva a sua morte é a coisa mais engraçada do mundo. Um casal começa a se pegar no restaurante derrubando um saleiro no chão. O garçom tropeça nesse saleiro, cai em cima do criminoso que se apunhala com a faca que ele tava usando. E eles disseram que no Death Note as mortes precisavam ser fisicamente possíveis. Quem que morre se autoapunhalando com uma faquinha do espoleto? Isso é um filé de frango, por acaso? Nossa, a letra em dourado então decide não só levar o Death Note pra escola, como também ficar lendo ele durante a aula de educação física. Isso é basicamente você levar uma arma pra escola. Infelizmente, algo que o estadunidense faz bastante. E isso chama bastante atenção da Mia, que é uma líder de torcida diferente de todas as outras garotas, claro. A Mia fica estranhamente mais interessada no Light ao descobrir que ele testemunhou a decapitação do Kenny. Quando ela escutou que a cabeça do Kenny explodiu em mil pedaços, o olho dela brilhou igual o da J.K. Rowling descobrindo uma nova minoria pra odiar. E ela pergunta pro Light o que que é o caderno que ele tá segurando. O que é uma pergunta um pouco estranha de se fazer numa escola, visto que é uma escola. É normal as pessoas terem um caderno. Estranho seria se eles estivessem numa faculdade. Lá só de você levar o seu corpo pra aula é uma grande vitória. Mas, obviamente, o Light não conta pra mim o que é o Death Note. Afinal de contas, ele acabou de usar o caderno pra matar duas pessoas. Imagina. Não posso contar. Você tá de brincadeira comigo, seu filho da p... Que arrombado imbecil do c... Gado, gado, gado. Que psicopatinha de p... Aproveita e enfia a bolsa do caderno no c... Da sua mãe. Este mentecapto confessa pra uma garota que ele nunca conversou na vida que ele cometeu dois assassinatos. Não só isso. Ele demonstra como funciona o Death Note matando um sequestrador ao vivo. E torna o Light um personagem interessante no original. Eu não sei como é que eu consegui ver essa merda até o final, cara. Ele ser um grande desalmado, filha da p... Que não tem nada a perder, é o que torna o embate contra o L interessante. Agora ele ser um grande gado que usa o Death Note pra pegar. E, girl, não me deixe empolgado pra ver o embate dele contra o L. Nossa, como ele é doidinho. Ele anota o nome de todo mundo no caderninho. Ai, como ele é doidinho. Nossa, que... Doidinho. Tão doidinho, né? Enfim, a minha adora a ideia de usar o Death Note pra matar criminosos. É a menina mais bolsonara da escola. É claro que o Light concorda em fazer isso junto com ela. Porque ele é a pessoa mais patética do mundo. E quer agradar a única menina que deu atenção pra ele a vida toda. E já tá tudo... E comparação ao anime, o cara, ele não dava nem a mínima, praticamente, pra Mia. Era Mia? Era Misa, na verdade. Ó, até me confundi agora. Aqui é Mia, mas lá era Misa. Os caras chamaram ela de Misa Misa, sei lá, se não me engano. E, mano, lá ela... Ela que era a gada do Kira, tá ligado? Ela era a gadaça dele, tanto que conseguiu... Ela botou aqueles olhos do Shinigami, né? Pra conseguir descobrir quem era ele. Aí ela escolheu ser usada por ele, tá ligado? E, tipo, ela era a gadaça. Aí não. Na versão Netflix é o contrário. Ele que é gado e ela que é a fodona, tá ligado? Ah, mano, fala sério, cara. Que coisa ridícula, bicho. Quando careca de saber que relacionamento assim não dá certo. Mas ninguém precisaria ficar careca se conhecessem a manual. A calvície atinge cerca de 50% dos homens. E é uma das nossas maiores preocupações, junto com a situação do Botafogo no Carioca. Mas o que muitos não sabem é que, ao contrário do seu time, calvície tem solução. E a manual oferece um tratamento cientificamente comprovado, que é muito prático e discreto. Primeiro que a consulta é feita toda online. Você não vai precisar nem gastar gasolina pra sair de casa. E o tratamento é 100% personalizado pra cada paciente. É só responder um questionário online bem rapidinho a respeito do seu histórico de saúde. E um médico especialista vai indicar o melhor tratamento pra você. Depois é só esperar os produtos chegarem na sua casa com frete grátis. E não se preocupa que a embalagem é bastante discreta. Então ninguém vai ficar sabendo que o que tem dentro dali é a solução pros seus problemas de autoconfiança. E que solução cheirosa. E você ainda vai receber acompanhamento. Isso daí serve pra bigode também, porque o Seijinho tá precisando passar no bigode. Seijinho, esse bigode, o falho do garai aí. ... médico gratuito durante todo o processo. Lembrando que o tratamento é tanto pra casos iniciais como pra estágios mais avançados. Só não tem desculpa. A hora pra começar é agora. E seguindo o tratamento de maneira correta, os primeiros resultados devem aparecer ali depois de 4 meses. Como vocês podem ver nessas fotos de clientes satisfeitos da Manual. Se você usar o meu cupom 46, você vai receber 40% de desconto na sua primeira compra. Mas corre, porque por tempo limitado. Clica no link da descrição, confere o site da Manual e comece a cuidar hoje mesmo da sua aparência, da sua autoestima e da sua saúde. De volta ao vídeo. Eles começam a matar vários criminosos pelo mundo e eles assumem a autoria pela matança com o nome de Kira, que é a pronúncia japonesa de killer ou assassino. E como eles conseguem controlar os últimos momentos de vida da vítima do Death Note, eles fazem esses criminosos escreverem coisas em japonês. Pra que as autoridades pensem que o Kira tá no Japão. Mas assim, não é porque alguém tem um nick japonês que essa pessoa necessariamente mora no Japão. Você sabe disso, a polícia sabe disso, todo mundo sabe disso. Ou você realmente acha que o Kakashi 69 que joga Valorant com você tá no Japão e não no interior de mim. E se o Light já é dodói da cabeça, a Mia tá em estado terminal de tão doente que essa menina é. Tem um fórum na internet com adoradores do Kira, onde as pessoas mandam fotos e nomes de possíveis vítimas pro Kira matar. Pessoas que eles nem sabem se são criminosas de verdade. Mas a Mia considera seriamente em atender o pedido dessas pessoas. Só falta essa menina abrir caixinha de pergunta no Instagram pras pessoas mandarem arroba de quem que elas querem que ela mate. Não demora muito pros casos chamarem atenção do L, o melhor detetive que o mundo já viu. Talvez o mais esquizofrênico também, porque ele ficou olhando de um lado pro outro como se ele tivesse visto uma assombração. Que porra é essa? Mano, L negão, cara. Eu vou confessar que quando eu era adolescente eu gostava muito do L e ficava tentando imitar o jeito esquisito dele. Era bastante vergonhoso, obviamente, mas o máximo que podia acontecer comigo era fazerem bullying comigo. Que seria bastante justo. Agora se eu for tentar imitar esse L e ficar fazendo isso aqui com o olho, vão chamar a polícia. O L então se une ao pai do Light, que é policial, pra fazer uma investigação sobre a identidade do Kira. Já que ele acredita que o Kira esteja infiltrado na polícia e more naquela região. Ele também já sabe que o Kira precisa de um nome e de um rosto pra matar alguém. Já que todas as suas vítimas tinham essa informação divulgada em algum lugar. Então o L decide anunciar na televisão e rede nacional que ele está indo atrás do Kira e não tem medo dele. Apesar do público amar o Kira, ele não tem medo de morrer. Apesar de que o uso de máscara indica um pouco o contrário. Ele está com um pouco de medo, né? De um lado temos o cara que gosta de matar bandido e do outro temos o cara que começa com o L e quer deter ele. É um pouco preocupante que nosso cenário político tenha esse exato mesmo plot? Então o L começa a investigar todos aqueles que têm acesso ao banco de dados do departamento de polícia onde o pai do Light trabalha. Inclusive ele manda um agente do FBI seguir o Light. E muito preocupado, o Light diz pra mim que eles deveriam deixar de usar o Death Note até eles pararem de serem seguidos. O que é muito mais suspeito, seu imbecil? Se as mortes pararem assim que você começou a ser investigado e voltarem quando deixarem de te seguir, é mais do que óbvio que você é o Kira, o seu energúmeno. A minha discorda dele e ainda diz que eles deveriam matar todos os agentes que estão trabalhando nessa investigação. Porque não ia ter como eles saberem que ele é o Kira, já que eles estão investigando várias pessoas ao mesmo tempo. E eles também iam ficar sabendo o que acontece quando você mexe com o Kira. O que também é bastante idiota da parte dela, porque eles não vão parar de investigar só porque eles mataram os agentes do FBI. E matar os agentes do FBI só ia mostrar que eles estão no caminho certo. E que realmente o Kira é uma daquelas pessoas que eles estão investigando. O Light se opõe, ele diz que ele não mata inocentes, só o Kenny. Mas mesmo assim, misteriosamente, os 12 agentes que estavam investigando os suspeitos de serem o Kira, cometem o oposto de viver. E o Light, muito bravo, achando que foi o Ryuk que fez isso, por algum motivo, vai lá brigar com ele e ameaçar colocar o nome do Ryuk no Death Note. E por que tem um recado no Death Note escrito, não confie no Ryuk, se o máximo que já conseguiram escrever do Ryuk foi duas letras? O pai do Light faz um anúncio na televisão, basicamente desafiando o Kira a matá-lo ao vivo. A Mia até tenta convencer o Light a fazer isso, mas ele não quer ultrapassar essa linha. E isso faz com que o L tenha certeza de que o Light é o Kira. Então ele vai pessoalmente confrontar o Light, dizendo que ele já sabe que ele é o Kira e que ele só precisa de... Cara, eu não consigo não, cara. Não, na moral, mano. Quando eu vejo esse L negão, cara, não dá não, mano. Na moral, a gente vai na obra original, a gente vê o L, o cara branco azedo, nem sobrancelha tem, o cara cheio de olheira. Inteligente para um caramba. É um pouquinho de coisa sofrendo. É um pouquinho, mas ele tem milhões, trilhões, zitriblili, brisligliliões de vezes mais carisma do que esse L negão aí da Netflix, cara. Eu olho pra essa porcaria, vou te contar, não consigo não, mano. Não dá sinal, na moral. ...de uma prova agora. Ele tá tão confiante que ele até mostra o rosto dele pro Light. Ou seja, agora o L sabe que a única coisa que o Kira precisa é do nome verdadeiro do L. E sendo esse grande detetive genial que ele é, você imagina que ele tá usando isso como uma armadilha. Ele tá tentando pegar o Kira no pulo A hora que ele for tentar descobrir o nome do Hélio, né? Não Não Ele simplesmente mostrou o rosto dele à toa pro Kira Ele não tá em plano nenhum Mostrar o rosto pro Kira é o equivalente a deixar colocar só a cabecinha Você está uma escorregada de se f*** muito O Light então escreve o nome do assistente do Hélio no Death Note O Atari E lembra que dá pra controlar as últimas 48 horas de vida da vítima? Ele se aproveita disso pra fazer com que o Atari tente descobrir o nome verdadeiro do Hélio pra ele E o melhor de tudo é que existe uma regra do Death Note Que diz que se a página for queimada antes da morte acontecer A vida da vítima será poupada Então se assim como eu você se arrepende de ter escrito o nome de alguém no caderno É só você queimar a página Ó, mas bastante atenção porque você só pode queimar uma única página do Death Note O Atari liga pro Light e diz que ele não sabe o nome verdadeiro do Hélio E o único lugar que teria tal informação é o orfanato de onde ele veio Mas ele fica em Nova York E o gênio do Atari vai até lá de trem De Seattle O que daria mais de 48 horas de viagem ao seu animal Quando ele descobre que o Atari desapareceu ele fica furioso e vai até a casa do Light Ameaçar ele de morte caso o Atari não volte vivo Ele também conseguiu um mandado de busca na casa do Light e eles reviram a casa de cima pra baixo Mas eles não encontram nada até porque eles não fazem ideia do que exatamente eles estão procurando Ninguém sabe que ele tem um caderno mágico Que grande merda de mandado de busca é esse? E a Mia também levou o caderno embora O Ellie, o maior detetive que o mundo já viu Levou quase 48 horas pra chegar à conclusão que o Atari Uma das poucas pessoas capazes de descobrir o nome verdadeiro dele E desapareceu exatamente porque ele está sendo forçado a descobrir o verdadeiro nome dele E essa aqui é a minha reação pra incompetência desse detetive de merda De merda Ih, rapaz, tá começando a fazer A pessoa cujo nome for escrito no Death Note Com poucos minutos faltando pra sua morte O Atari liga pro Light pra avisar que ele ainda não encontrou os arquivos com o nome verdadeiro do Ellie Então o Light tenta achar a página que ele escreveu o nome do Atari no Death Note Pra arrancar e queimar e salvar a vida desse pobre coitado Mas ele não encontra a página Ela foi arrancada E o Atari é morto por um cara que encontra ele e atira nele Quem é esse cara e por que ele atirou no Atari? Não sabemos É apenas a magia do Death Note O brilhante Light Turner finalmente descobre que a Mia estava usando o Death Note pelas costas dele esse tempo todo Foi ela quem arrancou a página do Atari Foi ela quem matou os agentes do FBI E ela ainda revela que ela escreveu o nome do Light no Death Note Especificando que ele irá morrer à meia-noite E ela só vai queimar a página com o nome dele se ele dar oficialmente o Death Note pra ela Eu não sei porque ela quer ser a dona oficial do Death Note Sendo que ela já tá usando o Death Note esse tempo todo Já tá usando Não faz diferença nenhuma ela ser a dona ou não E um detalhe Só quem escreveu o nome da pessoa que pode queimar aquela página O Ellie recebe a notícia de que o Atari está morto Se descontrola completamente Pega um carro, pega uma arma e vai atrás do Light pra matar ele O que não faz muito sentido Porque o Ellie era pra ser uma pessoa extremamente free e calculista Que dificilmente se deixa levar pela raiva Exatamente Ele diz que ele ficou numa solitária por 7 meses aos 6 anos de idade sem perder a sanidade Era pra esse cara ser um monge, não um detetive Então, sob ordens do pai do Light, a polícia sai em busca do Ellie O Ellie encontra o Light, mas um homem dá uma pancada na cabeça do Ellie Porque o Ellie diz pra esse homem que o Kira é o Light Ele simplesmente esqueceu que o Kira tem um monte de adoradores E as pessoas vão defender ele Esse é o grande detetive Ellie, o maior que esse mundo tem O Light encontra a Mia numa roda gigante E lá dentro ele diz pra ela escolher entre ele ou Death Note Uma escolha muito difícil Se o poder de controlar a morte das pessoas Ou ficar com um nerdola que eu mal conheço E se eu balançar um servidor do Discord Cai uns 15 desses É a mesma coisa que você perguntar pra um assaltante Se ele quer uma K47 ou um chinelo Raider Mas assim que a Mia faz a sua escolha E pega o Death Note A roda gigante quebra A Mia cai e durante a queda Ela arranca a página do Death Note Que estava escrito o nome do Light Essa página cai em cima de uma fogueira E anula a morte do Light Que também cai da roda gigante Só que ele cai na água O que esse jumento fez Foi que ele colocou o nome da Mia no Death Note Só que ele colocou uma condição pra morte dela Caso ela pegasse o Death Note da mão dele Ela iria morrer Só que não é assim que o caderno funciona O seu arrombado Você escreve o nome de uma pessoa no Death Note Ela morre Simples assim O caderno não é um javascript Pra você colocar condição Ele também escreveu o nome de alguns criminosos Pra ajudá-lo Um era um médico que resgatou ele da água E induziu um coma nele por duas semanas O outro pegou o Death Note Usou o Death Note pra matar criminosos Enquanto o Light estava em coma E depois devolveu o caderno pra ele Assim o Light ficou livre das suspeitas De ser o Kira E a força tarefa demitiu o L do caso Graças a Deus E só quando o L tá indo embora Que ele se lembra de uma importante informação Que o Light deu pra ele Então ele volta pra casa do Light E encontra dentro do livro de cálculo da Mia Aquela página em que ela escreveu o nome dos agentes do FBI Daí o L fica pensando se ele escreve o nome do Light ou não Mas no final ele não escreve Esse L é o detetive mais burro Mais incompetente Mais lerdo que eu já vi na minha vida Até os detetives do Prédio Azul já teriam pego esse Kira E é assim que termina o magnífico Death Note da Netflix O L é burro A Mia é burra O L é burro Aqui eu falei L duas vezes Mas na verdade eu queria ter dito que o Light é burro também Talvez o burro seja eu Se eu quisesse ver um embate intelectual entre pessoas burras Eu entrava no Twitter E é isso aí pessoal Muito obrigado por assistir esse vídeo Espero que vocês tenham gostado dessa obra maravilhosa da Netflix Deixe nos comentários mais sugestões de vídeos E até a próxima com mais vídeos Tchau tchau Desde já quero agradecer a todos os membros do canal Por estarem contribuindo com o meu trabalho É sério O que vocês tem feito por mim tem me ajudado demais E se você ainda não é membro desse canal Torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp E talvez outras coisitas mais Um salve a todos do Agente Negão Valeu Tá gente Esse daí foi o Seijinho Trazendo para nós aquilo que já sabíamos sobre Death Note da Netflix É uma merda Cara fala sério Eu não consigo tancar esse filme não Cara na moral O cara que fez isso daí Eu acho que ele tava com muita coisa Na cabeça Menos cérebro Porque putz que parou Mano fala sério Como é que eles conseguem pegar uma obra tão boa Um anime tão bom E transformar numa porcaria de um filme Onde o homem é sempre um imbecil E é basicamente isso que parece que a Nantes Priscosso fazia né Gosta de pegar uma obra renomada E fazer essa obra renomada ser totalmente distorcida Tá ligado Que foi o caso do Death Note O que me leva a pensar cara Mano eu tô com muito medo de ver o live action Do Yu 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 Hakusho que eles tão pra fazer Na verdade eles já soltaram até a foto dos atores E já não me agradou nem um pouquinho os atores Tá ligado Não tem nada a ver com nada os atores Só dali já vai me dizer mais ou menos se aquilo dali vai prestar ou não E pelo visto não vai É difícil cara sair uma coisa assim Que tipo seja muito fiel aquilo que a gente conhece Tá ligado É One Piece embora não conheça muito bem É uma das poucas exceções Embora tem gente que também falou muito mal Mas assim pra mim que eu não acompanho muita obra Eu gostei pra caramba daquela obra ali que eles fizeram Eles pelo menos conseguiram deixar muita coisa fiel Pelo menos que eu fiquei sabendo de alguns Que acompanham de fato a obra Tá ligado Mas isso aqui meu irmão Putz cara Vai ser difícil de apagar da memória Da humanidade Caracas Bom gente é isso Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido meu reaction Eu vou deixar o link do Seijinho na descrição do vídeo E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse camarada aqui Deixem nos comentários Que eu vou ter o maior prazer de ver com vocês Não só dele Mas também de outros canais também Tá bom Vou ficando por aqui Até a próxima E valeu Tchau Tchau Obrigado.